Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei com os vídeos, eu fiquei aí, acho que foi um dia, assim, sem postar vídeo, foi um domingo Hoje é terça e eu não consegui gravar vídeo, gente, porque eu estava com uma ferida aqui de herpes, sabe? Quando baixa minha imunidade acaba estourando na minha boca, então no dia que eu ia gravar vídeos pra essa semana Aí eu acordei com essa feridinha, não sei nem se dá pra ver porque já cicatrizou, só tá só machucadinho mesmo A ferida mesmo já foi embora, então a gente não tinha condições de eu aparecer aqui com aquela pereba dos beijos Eu esperei a laçarafa, passando a pomada, firmei aguentando melhor e aí agora eu tô aqui de volta Eu voltei com o vídeo de favoritos, hoje tá um friozinho, tão gostoso, gente Tá chovendo, por isso que eu tô aqui toda encapotada de lenços, de blusa de lã, porque tá um friozinho bem gostoso E eu vim gravar pra vocês o vídeo de favoritos de agosto Deu bastante coisa legal pra mostrar pra vocês, coisas novas, diferentes Aí eu fico super animada pra gravar favoritos, porque quando eu não tenho muita coisa nova pra mostrar Só coisa antiga que vocês já estão cansados de ver, eu fico meio desanimadinha Acho que vocês nem vão achar graça, mas enfim, esse mês eu tenho coisas muito legais pra mostrar pra vocês Espero que vocês gostem, então vamos começar Eu vou começar com produtos de cabelo, que tudo que eu tenho aqui é novo, tá? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Eu mostrei no vídeo de comprinhas, que é o shampoo Raízes e Pontas Equilibradas da Nikvik É o Nutri Hair com Amora e Calendula Gente, esse shampoo aqui foi aquele que eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas Quem ainda não assistiu, vai lá assistir Eu vou deixar o link aqui em algum lugar pra vocês poderem ver depois Eu mostrei todas as coisas que eu comprei nesse mês de perfumaria, algumas coisinhas a mais E esse shampoo tava nesse vídeo Ele é um shampoo que, na verdade, a moça da perfumaria me convenceu a comprar Porque ele não é barato, gente, um shampoo de 300ml transparente custou R$23,00 Mas ele é muito bom, gente Muito bom Assim, o preço é alto Porque, gente, R$23,00 é um shampoo, vamos combinar, que é caro Ele é um shampoo transparente, então pra quem tem cabelo oleoso, como o meu, na raiz Ou até mesmo se tem o cabelo todo oleoso Ele é muito legal porque ele não deixa o cabelo muito seco Normalmente, shampoos transparentes deixam o cabelo mais seco Quando você lá, o cabelo fica até duro E esse aqui, gente, não acontece isso E ele tem um cheiro maravilhoso Bem docinho, assim Acredito que seja pela Amora Muito gostoso, gente E depois que comecei a usar esse shampoo Eu percebi que as minhas pontas estão mais comportadas E quando seca naturalmente, a ponta seca mais com o movimento bonito Porque o meu cabelo tem o péssimo costume de secar com a ponta pra baixo Assim como se eu tivesse sido progressiva, muito mal feita Com aquela ponta espigada pra baixo O meu cabelo secava assim E eu percebi que depois comecei a usar esse shampoo aqui Que faz quase um mês que eu tô usando ele Meu cabelo tá secando com a ponta mais bonita Agora eu fiz uma escovinha, né? Pra deixar o cabelo mais alinhado, tudo Mas a ponta fica super bonita Gente, minha ponta tá super bem tratada Ele é sem sal Então é bom pra quem faz progressiva Selagem no cabelo também E acho que é isso, gente Primeiro favorito é esse shampoo que eu tô amando Eu recebi uma linha da marca Resveravita aqui em casa Eu recebi a linha Grape, que é uma linha que tem resveratrol Um componente que tem na uva Então a pessoa que me mandou, que é a Ítala Ítala, muito obrigada Ela me mandou essa linha completa Ela me mandou shampoo, condicionador, máscara E uma ampolinha, todos matizadores Ou seja, eles são todos roxos Ela me mandou também uma máscara Enfim, eu mostrei tudo pra vocês lá no Instagram Tem uma fotinho lá mostrando os produtos pra vocês Eu vou fazer resenha deles em breve pra vocês Tanto em vídeo quanto no blog Mas como eu tô em processo de teste Eu preciso mostrar pra vocês esses dois aqui Que já faz mais ou menos Acho que faz um mês já que eu tô usando Que é o shampoo e o condicionador e o matizador Esses foram os primeiros que eu comecei a testar E gente, tô apaixonada Sério Gente, eu sempre falo pra vocês que Shampoo, matizador, shampoo roxo Não tira o amarelado do meu cabelo Mas esse aqui me surpreendeu Ele é ultra roxo E a espuma dele fica um pouco roxinha Enquanto você tá deixando no cabelo, sabe? E eu senti que ele tirou muito o amarelado do meu cabelo Claro que eu usei os dois em conjunto Quando eu usava o shampoo eu usava o condicionador Que o condicionador também é muito, muito, muito roxo Mas o shampoo eu senti que ele desamarela sim Quando eu passava o shampoo e enxaguava Eu dava uma olhada assim nas pontas Ele já tava muito mais branquinho, mais acinzentado Do que tava antes Então o shampoo com certeza desamarela Esse eu posso dizer que desamarela sim E ele não deixou meu cabelo ressecado E na sequência eu passava o condicionador E também, gente, nossa Que condicionador maravilhoso Ele é muito, 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 muito roxo Ele hidrata muito, muito, muito o cabelo Deixa o cabelo super macio E eu tô amando esse conjuntinho aqui Eu usava primeiro o shampoo transparente Pra tirar a sujeira mesmo E aí eu pegava o shampoo matizador E aplicava só na parte onde tá loira Ou seja, nessa parte aqui de quase 5 dedos de raiz Que eu tô pra fazer Eu não passava Porque não tem necessidade Então eu tentava aplicar o máximo Daqui pra baixo E eu ia fazendo movimentos pra baixo Eu não ia fazendo movimentos de shampoo Como a gente costuma fazer mesmo Movimentos pra baixo Pra tentar pegar em todos os fios E aí eu aplicava o tanto que eu achava necessário Pra cubir tudo Fazia uma espuma Eu deixava no alto na cabeça Agindo por mais ou menos uns 2, 3 minutinhos E enxaguava, tá? Não adianta você passar e já enxaguar Então você gasta um pouquinho mais de tempo no banho Enxaguava E aí eu passava o condicionador A mesma coisa Eu costumo dividir meu cabelo no meio Pego uma quantidade Espalho na mão E vou fazendo assim no cabelo Pra tentar pegar em todos os fios Penteio E eu faço a mesma coisa do outro lado Ou então eu aplico dos dois lados e penteio Tá, gente? É assim que eu faço Pro cabelo não ficar manchado E tentar deixar os dois lados no mesmo tempo E é muito importante com o condicionador você pentear Porque aí você vai ter a certeza Que espalhou o produto em todos os fios, tá? Essa linha Grape da marca Resvera Vita Por enquanto A Ita tá vendendo diretamente com ela Então assim Eu vou deixar o contato dela Aqui no box de informação e também no blog Mas ela já tá providenciando uma lojinha virtual Então isso vai ajudar muito As pessoas que querem Comprar aí pelo Brasil todo, tá? Então assim que a loja virtual estiver no ar Eu aviso vocês Mas eu vou deixar os contatos dela Pra vocês aqui no box de informação E no meu blog também E gente Super aprovado Você que é loira Você vai gostar Você tá procurando O shampoo e o condicionador Um produto matizador Pra você usar aí Uma vez por semana Eu indico muito esses dois aqui Que abrem num tom maravilhoso Não chume, não resseca E outra, gente O cheiro disso aqui Gente, o cheiro é maravilhoso Tem cheiro de babalú de uva Maravilhoso Aí outro produtinho que ela me mandou Também da linha Grape Da Resvera Vita É o BB Cream 12 em 1 Ele é enorme Ele é de 250ml Ele tem a embalagem de spray O que eu acho que poderia ter sido pump Acho que a marca poderia trocar A válvula de spray por pump Porque como ele é um creminho Demora um pouco pra sair Através do spray Tem que ficar apertando Esperando entrar um pouquinho de ar E aí etc Mas isso é apenas um detalhe, tá gente? 12 benefícios Repara o cabelo seco e danificado Dá brilho Controle de frizz Tem proteção térmica Suavidade e sedosidade aos cabelos Proteção da cor Tem filtro UVA e UVB Facilita na escovação Efeito desembaraçante Previne pontas duplas Mantenha o penteado por mais tempo Realça o volume natural dos cabelos E disciplina os fios Gente, eu comecei a usar ele também Mais ou menos na mesma época Do shampoo e condicionador E o meu cabelo tá com um brilho Sem igual E eu não tô fazendo hidratação No meu cabelo, tá gente? Eu não ando fazendo faz umas 3 ou 4 semanas já Então eu dou todo o crédito Do brilho, da maciez Do perfume do meu cabelo Que ele fica muito tempo Gente, olha o brilho do meu cabelo E eu não tô fazendo hidratação De verdade, gente Eu dou todo o crédito Pra esse produtinho aqui Fora que protege Tem proteção térmica Então eu posso usar ele E escovar o cabelo na sequência Que ele já tá protegendo o meu cabelo Posso usar na praia ou na piscina Porque ele tem proteção OVA ou OVB Então gente, eu tenho amado Usar esse BB Cream Ele é simplesmente maravilhoso Fora que, gente O cheiro disso aqui Também é mara E ele tem Nano queratina Óleo de argã E silicones especiais Tem gente que não gosta de silicone Nas composições de produto Pra cabelo Mas eu não me importo Eu acredito que seja Essa nano queratina Que tenha dado Essa diferença no meu cabelo Porque a nano queratina Ela é numa partícula Uma molécula bem menorzinha Então ela consegue penetrar Mais fácil nos fios E tratar E também o óleo de argã E também o resveratrol Que é um antioxidante Eu tô amando Então como eu disse Quem vende também É a Itala Eu vou deixar O mesmo contato do shampoo E do condutador Pra você se interessar em comprar Tá? Super aprovado Indico pra todo mundo Agora, gente Produtos de corpo Eu tenho usado Só esses hidratantes Aqui da Nivea Que eu mostrei Alguns recebidos aí Pra trás Eu não lembro qual mês que foi Que foram esses hidratantes Dos sentidos da Nivea O Relax Que é de camomila E leite de amêndoas O Energia Que é de Guaraná e Pitanga E o Sensual Que é de chantilly E frutas vermelhas O que eu mais usei, gente Foi o de calêndula Não Foi o de camomila E leite de amêndoas Que é o Relax Eu tenho usado muito ele Ele já tá por aqui Eu tenho usado muito ele Depois do banho Porque ele tem um cheirinho Realmente muito relaxante Então eu passo ele no corpo todo E pra dormir Ele tem um cheirinho Muito gostoso Eu gosto de tomar banho Antes de deitar Mesmo que eu não vou dormir Naquele momento Eu vou assistir algum seriado Vou assistir alguma novela Alguma coisa assim Esse cheirinho já vai me acalmando Já vai me dando um soninho Bem gostoso Eu percebi isso Então eu gostei muito desse aqui Foi o meu preferido E aí Quando eu tava o dia mais calor Ou se eu queria usar de dia Eu revezava entre o Sensual E o Energia Eles são hidratantes Que secam mais rápido no corpo Eles são mais levinhos Não é pra uma pele assim Super ressecada e tal Mas pro dia a dia Eles são muito bons E eles absorvem rápido no corpo Então não precisava ficar muito tempo Lá esperando secar Pra botar roupa Sabe Ótimos Eu adorei Eu indico pra todo mundo Porque o cheirinho também É muito envolvente Assim você fica Como eu disse Aquele amarelinho O relax Você fica bem mais relaxada E mais calma Porque o cheirinho te traz isso Sabe É muito gostoso Gente Vou mostrar os meus dois esmaltes favoritos Do mês passado Eu não lembro se eu usei outro Mas eu sei que esses dois Foram os meus favoritos Que é o Partiu Balada Da Vult Com certeza Esse esmalte é o favorito Número 1 Porque gente Esse azul é maravilhoso Ele é lindo 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 No vidrinho Você fala É um azul pelo lado Mas gente Nas unhas Ele é outra história Todo mundo que me viu Pessoalmente com esse esmalte Quis saber qual era Porque ele realmente É maravilhoso Ele é lindo E ele dura muito Nas unhas Os maltos da Vult Me surpreenderam demais Eu gostei demais Gente É da coleção De outono e inverno Entre aspas Porque eu acho Que vai ficar fixo Na linha Então se você quer um azul diferente Esse é lindo Maravilhoso E o outro Foi o Tagarelando Da Gi Antonelli Que é esse rosa Meio roxo Ele tem uma cor de orquídea É muito Muito lindo Também Quando todo mundo Me viu usando ele Principalmente Me perguntou qual era o esmalte Porque ele é muito lindo Nas unhas E esses dois Eu postei no blog Então se vocês quiserem ver Eles realmente nas unhas Acesse o post Desse vídeo aqui Que eu vou deixar o link Pra vocês do esmalte da vez Dos dois esmaltes Eles são muito Muito lindos E esse aqui Que eu tô usando Eu já postei também no blog Tá no post de ontem De lá É o Sensualizando Também da Gi Antonelli Tá a mesma coleção Desse daqui Que ele é um vermelho Alaranjado Também muito bonito Já tá no blog É só dar uma olhadinha Maquiagem Gente Três produtinhos só E o primeiro produto Que me surpreendeu demais Gente Que eu fiquei apaixonada Que foi essa sombra A MA07 Sombra Uno Da Vult Gente Ela é um marrom rosado Mate Que gente Fica muito lindo Nos olhos Se você quiser usar Só ela Acabou Gente Não precisa de mais nada Eu usei só ela Por muitas vezes Aqui em vídeos Então eu até falei Pra vocês O que eu tava usando E fica muito lindo Gente Eu passo ela na pálpe E dou uma esfumada Sumindo pro côncavo E ela fica linda Gente Em peles Ela fica mais rosada Outras peles Ela fica mais marrom Depende do seu tom de pele Em mim Ela fica mais rosadinha E eu gosto muito 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 Vocês sabem Que eu adoro esse tipo de sombra Que é mais neutra Mais clarinha Que dá pra usar só ela E o rímel E mais nada Esfarela super pouco Gente Não cai aqui embaixo Eu tô impressionada Com a qualidade dos produtos Da Vult Porque eles melhoraram demais E mais dois batons Gente Pra acabar os produtos O primeiro É o batom líquido Mate da Dylos Do Colan Marsala Que gente Eu tô apaixonada Nesse batom Ele é muito 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 lindo É uma cor diferente Ele realmente é aquela cor Marsala Só que eu sinto que ele puxa mais pro marrom Ele não é tão vinho Você passa Ele desliza super bem na boca Tem a cobertura fantástica Não fica manchado Então gente Tô super feliz Com esses novos batons da Dylos Porque os primeirinhos que saíram Eu não gosto Eu tenho alguns E eu nem uso Porque eles mancham na boca Craquelam E esses mais novos aqui não Dura muito na boca E eu indico bastante Tá E o próximo gente É o Pausa para feminices Claro gente O Hermione Que eu tô também apaixonada Ele é um batom super diferente Ele é um marrom acinzentado Só que eu percebi Que depende do tom de pele Ele fica mais marrom Ou ele fica mais cinza E em mim gente Ele ficou super cinza Eu fiz um Se Arrume Comigo Aqui no canal Foi um Se Arrume Comigo pra gravar E se vocês quiserem ver como é que ele ficou em mim É só assistir esse vídeo Eu vou deixar linkado aqui em algum lugar pra vocês Ele é simplesmente maravilhoso Só que ele é mais diferentão Pode ser que algumas pessoas não gostem As pessoas mais clássicas Assim Tem que dar uma olhadinha Pra ver se você realmente vai gostar Mas eu gente Amei E tô apaixonada Tô usando muito, muito, muito ele Porque ele é diferente E ele é mais invernal Digamos assim Tô com esse tempo frio Acho que combina super Fica super chique Eu tô amando Bruna Arrasa nos batons Ai Não preciso nem falar, né E gente Pra finalizar Eu vou falar pra vocês A minha série favorita desse mês Que passou E um canal Que eu vou indicar pra vocês que conheci E a minha série favorita desse mês Foi Orange is the No Black Só obviamente pelo fato Que eu terminei de assistir A última temporada E eu achei bem ruim As primeiras temporadas Me prenderam muito Eu ficava assim, ó Querendo assistir Assistir, assistir sem parar E essa última Tanto é que eu demorei pra caramba Pra terminar de assistir Porque eu achei bem fraquinha Não teve nenhuma história Que super me prendeu Mas no geral Eu não gostei Mas, gente O final da última temporada Foi muito emocionante Eu até comentei no Facebook Que eu chorei Eu achei bem bonitinho assim O final Eu não vou contar Claro, não vou dar spoiler Mas se vocês assistem Vocês sabem do que eu tô falando Eu assisti Terminei de assistir E eu gostei do final Mas Poderia ser melhor E o canal, gente Que eu vou indicar pra vocês Que eu assisti muitos vídeos Nesse mês Eu conheci nesse mês que passou É o da Renata Menz Eu anotei aqui Gente, ela mora na Austrália Ela é linda Maravilhosa Espetacular Divina Deusa Diva Ela é linda, gente E ela é cantora lá na Austrália Ela é casada com um australiano Eu tô muito viciada nos vídeos dela Porque ela é super engraçada Vocês perceberam que eu gosto De pessoas engraçadas, né? Eu me identifico Ela faz, assim, vídeos diferentes Ela faz, tipo, uma historinha Pra começar o vídeo Não importa o assunto Então eu quero indicar ela pra vocês Se você ainda não conhece Renata Menz Eu vou deixar o link dela também Aqui no box de informação Também vou deixar no blog Tudo pra vocês poderem assistir, tá? Se vocês forem lá assistir ela Deixa lá um recadinho Fala que eu indiquei ela Fala que vocês ouviram falar dela Aqui no meu canal Porque aí, quem sabe, ela me conhece Eu vou ficar super feliz Porque eu adoro, adoro, adoro O jeito dela E ela é daquele tipo de blogueira Vlogueira, né? Que você se sente amiga, sabe? Ela é uma pessoa que ela é real Você se sente meio que próxima dela É muito legal isso E esses foram meus favoritos de agosto, gente Eu espero que vocês tenham gostado Prometo não sumir mais, tá? Vamos torcer aí pra nenhuma pereba Aparecer de novo nessa minha cara Tudo que eu citei aqui pra vocês Vai estar listadinho Tá tudo certinho no blog Com os nomes Todos os links Vai estar tudo no blog Então não deixe de acessar o blog Aqui no box de informação tem o link Dá o seu joinha se você gostou desse vídeo E se inscreve no canal Que você também não perde nenhuma novidade aqui do YouTube Tá bom? Um beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho de sempre E a gente se vê no próximo vídeo Tchau